Saúde no ar, o outubro é rosa, mas o assunto a gente passeia por todos os cantos do universo feminino. E hoje eu trago aqui uma mestra quando o assunto é saúde no ramo das mulheres, doutora Manuela Cervedo. Manu, lindona, mais uma vez que iluminando o meu programa. Obrigada pelo convite mais uma vez, eu amo estar aqui. Falar de saúde feminina, nem trazer você, não tem como. Já faz parte do meu quadro. Ai, que maravilha. Manu, vamos falar agora sobre HPV? Sim. Porque é um assunto que a gente não pode deixar de abordar jamais, porque cada vez mais crianças com índice de idade menor estão adquirindo HPV. Exatamente, Fábio. O HPV, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, muito comum. Então é super importante a gente falar desse assunto e falar desse grande avanço que surgiu desde 2014, que foi a vacina contra o HPV. Para quem está indicada a vacina, Manu? A vacina é indicada para meninas e meninos. A faixa etária de meninas se inicia com 9 anos. 9 anos? 9 anos. Já está tão precoce assim, Manuela? 9 a 14 anos. Que loucura. E os meninos, Fábio, vacinados, são de 11 a 14 anos. Mas até 2020, a vacina vai chegar para os meninos também de 9 anos. Como que ocorre o contágio do HPV, Manuela? O HPV é uma doença não só sexualmente, mas também transmitida através de lesões em pele e mucosas. Então não é só pelo ato sexual, mas se na pele ou se na mucosa estiver contaminado ali com o vírus, se tiver lesão, também ocorre a transmissão da doença. Entendi. Agora me diz, existem tipos de HPVs diferentes? Sim, Fábio, são mais de 150 subtipos de vírus. Mais de 150, né? 150, exatamente. Engraçado as pessoas. A ignorância do apresentador aqui, tá? Eu também sou médico, né, gente? Mas eu achava que era uma patologia que acontecia mais em público feminino. Não. Sim, o público feminino, na verdade, é mais acometido e, na verdade, tem mais a questão da doença, da questão física, da gente poder visualizar. Mas os meninos também são muito acometidos e muitas vezes são lesões pequenas que não são vistas. E achava também, Manuela, que era, em sua maioria, por relações, por atos sexuais. É, não só por atos sexuais. Tem transmissão oral, transmissão genital e transmissão através do ato sexual. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, Fábio. Claro que o uso do preservativo ajuda muito, mas a gente sabe que a transmissão se dá além do preservativo, por áreas em que o preservativo não cobre. É verdade. Então, claro que o uso é super importante, mas mesmo assim a doença ainda pode ser transmitida. Agora, quem não tomou a primeira dose? Quem não tomou a primeira dose deve ser vacinado o quanto antes, né? Na verdade, a dose preconizada é dos 9 anos, 9, 10 anos, mas quem não tomou deve correr para fazer a primeira dose. Importante desde já. Desde já. E quem fez a primeira dose, e a segunda dose deve ser feita com 6 meses da primeira, e para quem já passou desse período, mesmo assim, há a eficácia. Tem que correr para poder atualizar o calendário vacinal e fazer a segunda dose da vacina, mesmo que tenha passado já o prazo dos 6 meses. A gente sabe que para tomar a vacina, basta uma adolescente que se dirija a um posto de vacinação com a carteira de vacinação em dia, certo? Mas tem que ir acompanhado de responsável. Tem que ir acompanhado dos pais. Como são menores de idade, né? Então tem que ir acompanhado dos pais ou de algum responsável, sabe? Noela, uma pergunta. Pelo pouco que eu sei, a campanha de vacinação contra a HPV foi lançada por agentes dentro de escolas municipais, correto? Exatamente. Foi lançada. Por ações feitas dentro das escolas? Ações feitas dentro da escola. Foi a primeira campanha de vacinação. Os agentes de saúde foram até as escolas para atualizar os calendários das crianças dentro das escolas. Ou seja, uma busca ativa, né, Fábio? Não fazer com que os pais levem até o posto. A gente sabe que é complicado. Deixar de forma mais informativa e de forma mais efetiva. Efetiva. Agora, me diz, Manuela, você não acha que deveria haver mais eventos públicos, feiras? Ou seja, acho que devia ter mais a participação do poder público e poder dar incentivo para que houvesse feito isso de forma mais abrangente, não acha? Com certeza, Fábio. Tem que haver uma propagação maior da vacina. Porque a primeira dose, a gente percebe que 75% das crianças fizeram a primeira dose. A segunda, a gente já caiu para 40%. Então, a segunda dose foi muito pouco feita desde que a vacina foi lançada. Então, na verdade, as pessoas fazem a primeira e esquecem de fazer a segunda. Quanto tempo foi lançada a vacina? Desde 2014. Então, tem um tempinho aí. Tem um tempinho. Exatamente. Já tem quatro anos. Então, é super importante. A gente pode ter um futuro de pessoas que não tenham mais HPV. O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais abrangente do Brasil e no mundo. Então, no futuro... E é um câncer, como é, desculpa, Manu, mas é um câncer de colo de útero, como câncer de mama. São câncer silenciosos. Silenciosos e, quando diagnosticados, agressivos. Muitas vezes a mulher perde o útero. Muitas vezes que não teve filho ainda não vai ter possibilidade de ter filho, de gerar uma vida. Então, assim, toda a questão social que envolve uma vacina que pode erradicar a doença no futuro. Né, Fábio? Isso que é muito importante. E outra coisa importante pra gente pensar são nessas fake news que a gente ouve. Que a gente ouve muito falar que a vacina causa algum problema, causa alguma reação. Muito bom você ressaltar isso, Marguela. Fala, Marguela, sobre isso. A gente tem que esquecer isso, né? Isso aí são coisas... A vacina é pra curar, gente. A vacina é pra curar, exatamente. Então, a gente... Lá em 2014, quando foi lançado, houveram alguns casos de umas meninas que tiveram algumas reações. Fábio, reações a qualquer vacina. É isso que eu ia perguntar. Depende do organismo, né, Marguela? Depende do organismo. Muitas pessoas com medo até mesmo da questão de uma vacina que é injetável. Então, muitas pessoas com medo. Meninas, são novas, 9, 10 anos. Mesmo de uma furadinha. Exatamente. Então, na verdade, existe um viés pra gente pensar o que foi a reação. Não foi a reação da vacina, mas em relação à aplicação, o que pode ocorrer com qualquer outra vacina. Um trauma, né? Exatamente, um trauma. Então, a gente tem que pensar, Fábio, na poliomielite, por exemplo, que é uma doença que hoje em dia está praticamente erradicada devido à vacina. E a gente vê pessoas que não fizeram a vacina que estão com sequelas da doença. A poliomielite é uma doença que a gente consegue ver, né? A deficiência física e tudo mais. O colo do útero, o câncer, não é uma coisa que a gente veja, mas uma coisa que a gente tem que pensar. Que é pra saúde. Que no futuro a gente pode fazer com que nossas crianças hoje vacinadas sejam adultos livres totalmente da doença. Claro, claro, claro. E, gente, a vacina tá aí. E é público. Todo mundo tem acesso, tá, gente? Eu sou super a favor de vacina em geral. Hepatite B. A gente tem tantas vacinas que são super importantes pra saúde. Olha, eu vou fazer um relato pra você aqui agora. Eu vou agradecer, inclusive, ao RH do Sistema Terceira Via de Comunicação. Antes de eu ser admitido, me deram uma catatau, Manuela, de exame pra eu fazer. E um monte de vacina. Foi excelente que meu cartão de vacina estava desatualizado desde 2015. Foi ótimo. Foi um incentivo. Pra mim, o grupo dá certo. Exatamente. Antitetânica que é super importante. Também. Exatamente. Sai de lá com um canto de picada. Mas tô em dia. Isso aí. Febre amarela que a gente fez agora a campanha esse ano. É importante até pra viajar pro exterior. Isso, exatamente. É super importante, Fábio. Eu sou super a favor de vacina. A gente tá falando aqui especificamente do HPV. No caso, que é uma vacina contra uma doença que eu vejo todos os dias. E você quando vê uma mãe, uma mãe de família com uma doença que poderia ter sido evitada. E na verdade, hoje a mulher de 40, 45 anos que tem a doença, na verdade ela não foi vacinada. Porque na verdade a vacina não existia. Mas tem a presença do Papa Nicolau, do exame do preventivo. Sim, sim. Então aqui a gente tá falando já de uma outra cobertura que tá chamando a atenção também. Claro, claro. As mulheres que não fazem esse tipo de exame, que não puderam, né? A gente não pôde ser vacinada na idade. Na verdade, essa vacina vai priorizar os adultos no futuro. Mas hoje existe o preventivo, né? O Papa Nicolau tão famoso que pode sim hoje fazer um diagnóstico precoce e tratar a doença logo no início. Qual a idade que você fala pra mim aqui e pro público de casa? Eu devo levar a minha filha à ginecologia com quantos anos? Então, em geral eu sempre falo que na primeira menstruação. Depois da menarca. Exatamente. Na menarca ali deve ser, a criança deve ser levada, deve poder ter, se ambientar com o médico. Mudança do corpo. E também com mudança do corpo. Muitas vezes até que a menarca ainda não veio, mas se a menina já sente aquela mudança do corpo, é super importante ela conversar com o médico e entender que aquilo ali faz parte da natureza, da biologia, da mudança, da nova fase. Então eu acho que um profissional conversando faz com que esse percurso seja feito com mais tranquilidade. E a pessoa encara de forma mais natural a mudança, né? Porque é inerente a todo mundo. Tem uns que acontecem mais cedo, tem outros que acontecem tardiamente, mas vai aparecer a vinda dos pelos pubianos, o carocinho vai aparecendo para a formação da mama. E assim vai acontecendo. Mas hoje a gente vê que o desenvolvimento das meninas está vindo bem cedo. Exatamente. Cada vez mais precoce, muito estímulo. A gente vê que alimentação, estímulo visual, televisão, mídia, tudo isso ajuda muito. É um mundo globalizado, mano. É isso aí. Pois é, gente. Manoela está sempre comigo aqui para falar sobre esses assuntos. Se você quiser alguma pauta, manda para mim. Está aqui, ó, fabiabudioficial.gmail.com Manoel sempre vai estar comigo para responder as suas dúvidas e eu tenho certeza que tirá-las de maneira mais rápidas e, assim, na supimpa, posso dizer que Manoela vai responder para vocês, tá joia? Meu amor, sempre, a casa é sua, volte sempre, você sabe que aqui o espacinho é pequeno, mas é seu. Adoro estar aqui, adoro falar para o seu público, adoro conversar sobre saúde, vida, medicina. E de forma descomplicada, porque você é descomplicada. Por isso que o pessoal te ama, tá bom? Verdade. Beijo, amor. Beijo. Olha o que sempre, linda como sempre, né? Ô, médica bonita. Meu Deus do céu. Doutora Manoela Cerveto.